Bom dia terça-feira, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ter que falar os pontos com vocês, que ontem eu já tinha comentado tudo Eu comecei a gravar o vlog do Diário da Dieta ontem Mas adivinha, ajeitando os arquivos pra editar um vídeo, ajeitar outro Eu escolhi tudo Ai Jesus, que burra Mas tá bom gente, eu vou esclarecer os pontos tudo agora cedo com vocês São 6 horas da manhã Já vamos começar aqui se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo Me seguindo nas minhas redes sociais, vou deixar o print aqui do meu Instagram Vai lá me seguir no meu Instagram, eu divido tudo com vocês nos stories E deixo nos destaques, como vocês podem ver, posto várias fotinhas Então vai lá me seguir, se chama arroba rosiane4548 Vou ficar te esperando por lá, me sigam no Instagram Se você não tiver Instagram, não se preocupe, tem a página no Facebook Que se chama Rosiane Oliveira Então vai lá que eu vou ficar te esperando por lá E agora, o primeiro ponto que eu vou falar com vocês Que vocês me perguntaram muito nos comentários Por que que eu parei de malhar? Vamos lá gente, eu parei de malhar, não é por conta de não gostar da academia Por não gostar da profissional, nada Eu parei gente, porque eu tento fazer musculação O máximo que eu consegui fazer musculação Na época eu nem gravava o diário da dieta Foi seis meses seguido Gente, eu não consigo fazer musculação Eu não tenho paciência pra ficar fazendo musculação Muitas vezes eu ia pra academia, eu tampava fazendo cardio E a Jéssica me falava, o Jéssica não vai fazer musculação, não? Entendeu gente? Eu não tenho ânimo Eu gosto muito, é de funcional, de cardio Eu adoro pular corda, eu adoro fazer hit Eu adoro pedalar, adoro andar de bicicleta Adoro fazer caminhada na esteira, na academia Eu pretendo voltar pra academia e sim Tipo, chegar lá e fazer um acordo Pra ver se eu consigo pagar mais barato Poder fazer uma esteira Poder fazer um simulador de caminhada Ou então procurar ver, lá eu sei que tem jump Agora tem funcional, tem dança Então, uma dessas coisas eu irei fazer na academia Mas musculação não é minha área Só que eu estava pesquisando na internet Porque eu falo no Google De que a gente acha na internet Então eu estou pesquisando várias coisas de exercício Pra poder fazer em casa Tipo, exercício pra braço, exercício pra perna Abdominais que ajudam a barriga a diminuir E tudo mais Mas por enquanto eu estou tampada no funcional Fazendo muito Porque minha meta é dar uma secada boa de novo E como que eu já tinha falado com vocês Ontem que eu perdi os arquivos todos Eu estou fazendo card pelo menos duas vezes ao dia Uma hora de simulador de caminhada Que você sempre pergunta Eu estou dizendo Qual é o seu simulador de caminhada? Eu vou mostrar hoje pra vocês de novo E ele é muito bom, muito fácil Eu comprei ele de segunda mão Comprei ele da minha irmã Paguei 300 reais Eu fui assim, coisa de doida Eu amo esse simulador de caminhada Ele é top Aí ontem eu fiz uma hora de simulador de caminhada Fiz mais de 30 minutos pulando corda Fiz simulador de caminhada de manhã E pulei corda à tarde E eu vou fazer hoje Alguma outra aula de funcional Que eu já achei na internet Mas agora de manhã eu faço uma hora de simulador de caminhada Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido isso Se você ficou com alguma dúvida Comenta aqui Que no vídeo No próximo vlog Eu procuro saber quais as maiores dúvidas de vocês Pra me responder de novo Então gente Vamos começar aí A alimentação Vou começar meu dia com suco detox Que eu já vou fazer Vou mostrar pra vocês Já tô aqui gente Com meu suco detox Nesse suco detox de hoje Tem maçã Tem gengibre Couve E hortelã Vou tomar aqui já também Que eu sempre tomo Minhas cápsulas de cártamo com óleo de coco E meus comprimidinhos pra cabelos e unhas Hora do cafezinho da manhã gente Café com canela Que eu amo Não fico sem Tá adoçado normal gente E Três bicotinhos Três torradinhas Daquela Integral Com Geleia de goiaba Então vou tomar meu café Colocar minha roupa Pra ir fazer uma hora De simulador de caminhada Vou mostrar aqui pra vocês Mais uma vez O simulador de caminhada É esse aqui gente Que vocês me perguntam bastante O nome que dá pra ele Eu acho que é elíptico É tipo um que tem na academia Mas só que mais moderno agora Só que o da academia Acho que tanto da academia Tem que você pode Botar isso daqui Pra ficar mexendo Pra ficar parado Entendeu E Ele é preto Como eu falei com vocês Eu comprei de segunda mão Então ele é tipo uma estratinha Você sobe aqui E vai tipo Pedalando Mas Ele força mais E esse negocinho aqui Tem de mais E menos Que aí você regula E aqui que eu falei com vocês São umas coisas Que tem aqui de peso Que meu marido comprou Tá vendo Que eu vou fazer Em casa Isso daqui já É meu mesmo Que é o Que é uma caneleira Que ela era de 7 quilos Só que aí eu cortei aqui Deixei só de 4 Era muito pesado E tem esse Colchonetezinho aqui Pra fazer abdominal E outros exercícios E uma coisa também Gente Que eu vou começar a usar Tá vendo Tô aqui com essa cinta Como vocês podem ver Que é esse gel aqui Gel redutor termoativo Funciona? Não sabemos Mas Aliás Atividade física Alimentação saudável Todas as coisinhas Que eu uso Pra poder ajudar Vai dar uma forcinha também E eu comprei Na loja de produtos naturais Eu paguei 10 reais E Aí aqui na caixinha Depois eu vou fazer Um vídeo melhor pra vocês Se eu tiver algum resultado Se eu achar Que realmente é bom Aqui ó Tem um folheto explicativo Como você passar E essa aqui É a caixinha dele Essa aqui ó Foi 10 reais O que eu sinto com ele É a segunda vez Que eu tô usando Primeira vez Foi pra testar O que eu sinto com ele É aquele tipo Que esquenta Fica Esquenta Fica gelado Esquenta Fica gelado Aí é recomendado Sempre fazer Com atividade física Como eu vou fazer Uma hora no simulador Então já coloquei aqui já Tô morta gente Primeiro cardio do dia Já foi feito Olha isso Bem, bem, bem Suada mesmo Ai adoro Mais tarde Tem mais Gente, já fica a dica Aí pra vocês também Em todo lugar Tem esses carros Do ovo Carro do frango Carro da galinha Carro de tudo E agora já começou O carro do morango 4 caixas de morango Gente Por 10 reais O que? 2,50 Cada caixinha Muito, muito barato E eu, meu filho Enfio a cara Lá dentro do carro mesmo Pra eu poder pegar Esses maiores Porque eles deixam Os pequenininhos Da frente Então já fica a dica Aí pra você Bom, gente Agora está na hora do almoço Meu almoço aqui Vai ser Carne moída Tem umas 2 colheres aqui Aqui tem umas 2 colheres de arroz Saladinha crua Com cenoura aralada Tomatinho cereja Alface E eu coloquei Só um pouquinho Aqui de canjiquim E botei só um pouquinho De carne moída Aqui de molhinho também Que hoje Lanche da tarde Vai ser 3 biscoitinhos De água e sal Com requeijão light Aquele requeijão Que eu já mostrei pra vocês E café com canela Que eu boto Boto sempre canela Porque canela É bom pra acelerar o metabolismo E ajuda no emagrecimento Aí galera Segundo card do dia Olha isso Toda suada Fiz no canal do youtube Exercício em casa Vou deixar o print aqui pra vocês Muito, muito bom Gente Vou deixar o print do exercício Que eu fiz aqui Que é do canal Exercício em casa E vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês também Não reparem Não reparem Esse visual lindo Maravilhoso Aqui de trás Isso daqui é fundo de vídeo Isso daqui é bagunça É assim mesmo gente Segundo card do dia Essa semana Eu tô animada mesmo Pra poder fazer exercício Duas vezes ao dia E eu tô adorando Gente Isso aqui é maravilhoso Eu amo Então o link vai estar aqui embaixo No box de informações Se você quiser fazer na sua casa também Mas eu deixei o print aqui Pra vocês verem Hora do jantar gente A melhor hora Que é a hora Que chega pra comer Antes do jantar Eu comi uns moranguinhos Gente Que eu mostrei pra vocês Que eu comprei Eu sou apaixonada Então eu comi uns moranguinhos Aí agora pra janta Saladinha de alface A mesma saladinha do almoço Que tem cenourinha ralada Tomatinho cereja Um pouquinho daquela carne moída Que foi o molho que eu fiz Ignora minha unha Que tá horrível mesmo E só um pouquinho Só de canjiquinha Então Vou preparar já um chazinho Pra mais tarde tomar Bom dia Quinta-feira Quinta-feira Tá louca Bom dia Quarta-feira Hoje já é dia 19 Já de setembro São 5h46 Agora Tenho acordado muito cedo Que eu tô tentando dormir cedo Pra acordar cedo Então já vou começar A preparar meu café Meu suco detox E vamos aí gente Pra mais um dia de exercícios Já tô aqui ó Tomando minhas capsulazinhas Minha água de coco Minha água de coco Meu suco detox Tomo todos os dias gente Primeiro O suco detox Eu espero uns 20 minutinhos Enquanto isso Já vou preparando o café E tomo o café Entendeu? Vocês estavam me perguntando Como que eu tomo suco detox Se é antes ou depois do café Eu tomo antes Em jejum Logo assim Quando eu acordo Café da manhã Tem morango Que eu comprei ontem Que eu falei Que eu mostrei pra vocês Dois ovos E café com canela Prontinho gente Uma hora de cardio Já foi Bem suada Bem cansada Ui Mas já foi Faço uma hora Naquele simulador De caminhada E a tarde Eu acho que vai ter mais Agora eu vou tomar Uma proteína aí Um pós treino Pra dar aquele ônibus Porque foi puxado Tá puxado Então gente Vamos almoçar Eu não lanchei 10 horas 9 horas Eu tomei O pós treino Que foi minha proteína E agora Que é meio dia Que eu vou almoçar Então tem um pouquinho De carne moída de ontem Saladinha de alface Com tomatinho E umas 3 colheres De arroz integral Gente 3 horas da tarde Vou lanchar 3 torradinhos Biscoitinhos Daquele clube social Integral Que eu passei Geleia de goiaba Meu copão De suco de abacaxi De abacaxi Meu suco de hortelã Que eu fiz bastante Que é bom Pra ajudar a desinchar Gente Eu amo tomar suco de hortelã E esse aqui é meu lanche Bom dia Quinta-feira Sou o que? Comer suco de detox De todos os dias Vou tomar aqui As minhas cápsulas Também De todos os dias Estou aqui já Com minha roupinha De ginástica Pra ir pro meu Simulador de caminhada E é isso gente Vamos ir pra mais um dia Gente Agora eu vou tomar O meu café Eu não sei se eu já tinha falado Com vocês Quando eu tava mostrando O meu café da manhã Não reparei a unha Que eu preciso fazer É que eu tava tomando café Mas eu tava tomando café Com açúcar Só que Eu voltei a fazer O meu café Separado do meu marido Na cafeteira E Pra poder Tirar o açúcar Do café Gente Porque eu tomo Muito café Eu sou viciada em café Comenta aqui também Quem é Então Porque eu uso Estevia Esse aqui Em praticamente tudo Mas o café Eu acabo tomando café Com açúcar Por conta de fazer Pro meu marido Mas eu vou voltar De novo Acostumar fazer O meu café Na cafeteira Pra adoçar Com adoçante Além desse Óleo de Cártamo Com coco Que eu já tomo Eu vou voltar A botar Eita Caiu o negócio aqui Peraí Eu vou voltar A colocar uma colherzinha Do óleo de coco Óleo de coco Que eu tô usando Esse daqui Mas já tá acabando Como eu quero fazer Outras receitinhas Também Que eu uso óleo de coco Pra tudo Eu já vou correr Ali embaixo Numa mercearia Aqui perto de casa Que tá barato Eu vou lá comprar E a canelinha Que eu sempre coloco Vou comer aqui também Três torradinhas Integrais Daquelas que eu já mostrei Pra vocês Que eu sou apaixonada E essa geleia Aqui óleo de goiaba Que eu sou apaixonada Também Bom gente Já estou aqui No meu cantinho No meu aparelhinho Maravilhoso E eu sou aqui Com a minha cinta E um plástico Embaixo Porque eu passei De novo Aquele gel redutor Que é esse aqui Que eu comprei Já mostrei pra vocês Em vídeo de comprinhas Essa primeira semana Que eu estou usando ele Certinho Vou usar durante um mês E depois eu vou fazer Uma resenha Vou falar pra vocês O que eu achei Uma coisa eu posso dizer Pra vocês Que ele esquenta Bem gente Ele fica esquentando E gelando Esquentando e gelando E tem que fazer Uma atividade física Como eu vou fazer Uma hora aqui No meu simuladãozinho No meu crush Então gente É isso né Vamos começar Vamos subir aqui ó Você sempre A minha balança Fica aqui perto Sempre pergunta gente Opa Ó É muito muito fácil Tá vendo Tipo uma bicicleta Só aqui Deixa eu virar aqui Pra mostrar pra vocês Tá vendo Aí ele fica assim Aí esse ferrinho aqui É pra gente segurar Você tem duas opções De deixar aqui Pra ficar parado Ou aqui Pra ficar mexendo Com os braços Mas eu prefiro Deixar aqui E olha isso gente Bem suada Uma hora Eu vou mostrar agora O aparelho pra vocês Como é que fica Todo suado Chamo todo suado A carinha bem vermelha Até a cinta Tá toda suada Eu vou mostrar pra vocês Como é que fica Depois que eu tiro Essa cinta Depois que eu passei O Aquele gelzinho Gel né Um creme Acho que pro lado De casa fica melhor Isso Eles conseguem me ver Olha Bem suada Eu amo esse aparelho Você tem Ele na sua casa Esse aqui eu comprei De segunda mão Gente Paguei muito barato Foi um achado Eu amo ele Se você tem na sua casa Você tá encostado no canto Ele tira Bota na sala Bota na cozinha Bota na varanda Mas começa a usar Que eu tenho certeza Que você vai amar Gente E olha O estado Que fica o aparelho Tá vendo Todo suado Olha o chão Tá vendo É muito bom Oi Agora eu vou tirar Junto com vocês Gente A cinta E o plástico filme Pra vocês verem Como que vai descer suor Tá vendo Tô com a cinta A minha cinta Não é uma das melhores Não gente É aquela cintinha Vagabunda Que eu achei Que fosse boa Mas não é Mas ela ajuda A esquentar Entendeu Então Eu vou fazer Até uma resenha Desse creme Esse gel É um gel Tá aqui ó Gel lipo Redutor Ó Olha só gente Como é que desce água Deixa eu até cortar Desse lado aqui Ó Tô segurando Chegar mais pra frente Olha Ó Olha a barriga Vomefica Gente Olha isso O plástico Fica muito 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 Molhada Mesmo Viram Olha o chão Tá vendo Isso daqui Que escorreu Da minha barriga E aqui fala Eu tenho até que fazer Um vídeo melhor Pra vocês Aqui fala Que é pra Redução de gordura Localizada Redução E melhora No aspecto Da celulite Pele Mais lisa Hidratada Diminui O aspecto De casca De laranjeira E firma E dá firmeza Na pele Resultado Em até Quatro Semanas Então Daqui a quatro Semanas Eu vou fazer um vídeo Falando pra vocês O que que eu achei Vocês viram A barriga Fica bem Suada Gente Bem suada Gente Agora sim Eu vou almoçar Meu almoço É bem atrasado 1h36 Que eu tive que fazer Umas comprinhas De mercado Gravei pra vocês Também E aqui Eu fiz Tinha arroz Integral Na geladeira Ainda Aí eu descongelei Um frango Botei azeitona Botei Só um pouquinho De colorau Botei um pouquinho De tomate Cereja Também E fiz Tipo Um refogadinho Aqui com Frango e arroz Integral Então ficou uma delícia Gente Essa misturinha Que vai ser Meu almoço Hoje Agora 4 horas da tarde Vou lanchar 3 arrempinhos Incosido Café Com adoçante E canela Meu jantazinho De hoje A gente vai ser Aqui ó 5 okibe Que eu tô fazendo Na airfryer Que eu compro No mercado Já pronto E um chazinho De hortelã Que eu faço Com as próprias Folhinhas Mesmo Bom dia Sexta-feira Não repara Esse cabelinho Gente Que eu sabe Bem É Precisando De uma hidratação Né Mas hoje é sexta-feira É dia de se ajeitar Eu acordei tarde Hoje Acordei 9 e meia Por quê? Porque está chovendo Gente Está um tempinho chuvoso Um tempo frio Então a gente só sabe Quando você vai levantar E você vê que está frio Você volta pra cama Então hoje funcionou Basicamente assim Não vai rolar exercício Agora de manhã Vou tentar fazer a tarde Né Porque a gente está Tão friozinha A gente está Aquela preguicinha Mas uma coisa Que não pode faltar Gente No meu dia a dia Na minha rotina Meu suco detox Que eu amo Aqui ó Tem uma folha de couve Uma meia maçã Gengibre Adocei com estévia E Porque é muito Muito bom mesmo Gente Tomo aqui Sempre as minhas Cápsulas Todos os dias E o meu café da manhã Gente Vai ser Torradinhas com geléia de goiaba Aquela torradinha Que ela é integral Tem aqui ó O meu cafezinho Que eu adocei com adoçante E está Com Canela E óleo de coco Também Hora do almoço Gente Eu fiz um tabule Aqui Com cenoura Botei azeitona Uma saladinha De alface Com cenourinha ralada E dois ovinhos cozidos Meu lanchezinho da tarde Vai ser meio mamão papaya Com chia Olha isso Gente São Seis e vinte Agora Fiz uma hora De simulador de caminhada Como eu falei com vocês Hoje eu acordei mais tarde Gente Eu achei que não ia fazer exercício Mas graças a Deus Eu fiz Estou aqui ó Bem suada Então Sexta-feira foi concluída Com sucesso Ai Como são seis horas Agora eu já estou com fome Porque eu fiz exercício Vou comer uma maçã Começar a ajeitar alguma coisinha Para me comer Para mais tarde Nossa Mas ó Estou cansada Mas ó Concluído Mas ó Falei isso Mó de vez Mas tá bom Porque eu estou cansada Suada Ui Bom gente Agora eu só vou Comer esse tabule Aqui que eu fiz E mostrei para vocês Na hora do almoço Que ficou muito gostoso Vocês podem ver Graças a Deus O resultado Essa semana Também foi bom Sessenta e dois E duzentos Bom dia gente Hoje é sábado Estou aqui para encerrar O vlog da semana Que eu esqueci De encerrar ontem Depois que eu mostrei Minha jantinha Para vocês Mas vou encerrar Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Como vocês viram Estou com dois quilos Estou com Sessenta e dois quilos E duzentos Graças a Deus Foi uma semana produtiva E também Então vamos continuar Nesse foco Vou encerrar esse vlog Mas eu vou começar A gravar o vlog Do final de semana Para vocês Para postar Semana que vem Também Então eu espero Muito que vocês Tenham gostado Desse vlog Que vocês estejam Gostando do vlog Comenta aqui Para mim O desempenho De vocês Se vocês estão Conseguindo emagrecer Se vocês estão Se alimentando bem Se estão praticando Atividade física Também não deixe De curtir De se inscrever De compartilhar Esse vídeo De me seguir Lá nas minhas E redes sociais Também Comenta aqui As suas dúvidas Se ficou com alguma dúvida Que eu te respondo E é isso Gente Fiquem com Deus Muito obrigada Por me assistir E até o próximo vídeo Tchau, tchau